Nossa primeira chave, então, da cocriação de riqueza do DNA milionário é o campo eletromagnético. A energia que dá origem, ela não toma forma antes de ser observada. Eu vou provar cientificamente para vocês. O que significa isso, Elaine? Tudo que está na tua vida foi observado, foi sentido, foi temido. Eu me preocupei, eu quis, eu falei do outro, criei aquilo para mim, eu julguei o outro, mas o outro não existia. Então, meu campo trouxe aquilo manifestado na minha vida. O medo de viver o que a mãe viveu no casamento dela, de ver a traição, o sofrimento, ao invés de você criar aquilo que você queria, você criou aquilo que você temia. Então, nada toma forma sem ser observado. O que você quer, o que você deseja, é necessário um observador consciente para olhar para essas infinitas possibilidades e dizer, eu quero experienciar isso. E toda essa energia, ela é construída de impulsos invisíveis de informação e energia. Então, você pode cocriar a tua realidade. Quando? Quando você assume 100% de responsabilidade sobre a tua vida. Se eu criei esse caos, eu crio uma vida milionária, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, foi isso que eu entendi. Se eu sou responsável pelo caos que está na minha vida, pela depressão, suicida, pela morte em vida, pelas 700 mil reais em dívidas, seja o que for a minha separação, o estado em que eu me encontrava, a falência da minha empresa, se eu sou a única responsável por isso, sai da frente que agora eu vou passar. É isso que você tem que dizer. Porque nós honramos quando você diz, uau, gente, obrigada por tudo isso, mérito meu. Mas quem diz? Minha vida está uma merda e o mérito é meu também. Ninguém diz, né? Isso aqui está uma porcaria, eu devo para todo mundo, não consigo ganhar dinheiro, estou passando fome. E o mérito é todo meu. Ninguém bate no peito para dizer isso. Mas o mérito é todo teu, sim. Se você teve energia, poder, alinhamento para criar o caos, é com o mesmo poder que você cria a ordem. Não há diferença. A diferença é apenas você colocar o foco e a consciência no positivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri